Oi e aí pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo se você chegou aqui é porque você possui um controle seja para jogar no PC no Xbox ou no Playstation você joga bastante e quer fazer o seu controle durar por mais tempo e hoje vou passar algumas dicas para vocês fazer o seu controle durar por muito mais tempo eu jogo com controle desde 2011 assiduamente eu nunca consegui quebrar um controle fazendo essas coisas que eu vou ensinar para vocês então fica até o final do vídeo que com certeza o seu controle vai durar mais depois que você usar as dicas que eu vou passar aqui bom galera estou aqui na mesa com dois controles do PS5 e um do PS4 esse aqui inclusive ele tá tão surrado que até a parte de plástico tá gasta consegue ver aí ó para você ver o tanto que eu já joguei com ele e ainda assim ele tem todas as funções funcionando bonitinho tá bom galera primeira dica para vocês evite jogar com a mão suja muita gente não lá parece bobeira muita gente não lava a mão para mim jogar com o controle controle é um negócio sensível delicado galera você está tendo uma festa na sua casa você ligou o videogame para a criança ficar brincando aí pega um salgadinho lá e vem aqui bravo e não sei que isso com certeza a princípio não mas a longo disso vai danificar o seu controle então sempre que for jogar perde ali um minutinho lava a mão senta lá e eu não precisei falar para vocês evitar é você está jogando comendo né então evite jogar com a mão suja segunda dica galera evite apertar os botões com força excessiva muita gente principalmente a galera mais legal que acabou de começar a nesse mundo dos controles é já com controle aperta os botões muito forte dando aquela impressão que se você apertar muito forte a ação no jogo vai ser diferente mas não tá é a mesma coisa então os botões são delicados aperta com força suficiente para ativar o botão fica no jogo de luto pessoal aperta o controle chega a instalar chega a instalar tanta força que a pessoa coloca então tenha mais cuidado controle é um equipamento sensível se você tiver cuidado com ele vai durar muito tempo agora se você chega com a mãozou na firma aqui achando que tá não sei segurando uma enxada capirando terreno ali com força achando que tem que não apertando alicate não apertando um equipamento delicado toque suaves apenas para ativar a funcionalidade do controle beleza terceira dica evite você pode ficar apertando os analógicos do controle assiduamente por muitas vezes repetitivamente e isso vai evitar que seu controle tenha drift o que que é drift é quando você não está mexendo no seu controle seu controle tá parado aqui e na sua tela a mira do seu personagem tá andando sozinha para um lado ou seu personagem está andando para frente ou para trás sozinho isso é o drift tá e uma das coisas que faz acontecer bastante Drift é você toda hora ficar apertando os analógicos para quem não sabe cada analógico ele também é um botão quando você aperta se faz uma ação lá e alguns jogos por exemplo você tá dois aqui que ele tem duas configuração muito top tá que é o seguinte quando você vai correr um passar no jogo de tiro com a feed você vai correr você tem que apertar o analógico e empurrar para frente para o seu personagem correr certo mas tanto no Call of Duty quanto no Fortnite por exemplo tem uma função que é só você empurrar para frente o analógico que o seu personagem já corre evita de você toda hora ficar apertando o analógico da esquerda aqui para correr isso faz com que seu controle dure por mais tempo o botão não vai ficar tão gasto eu lembro da época do PS3 que não tinha essa configuração eu tinha um controle do PS3 que ele funcionava tudo só que de tanto eu apertar para correr aqui no L3 o botão ele já não fazia mais o tec ele era um botão mole já tava mole dizendo que eu apertava agora não aproveite que seus jogos tem essas funções e você use ela dessa forma seu controle vai durar por muito mais tempo a calma mas aí eu perco alguma funcionalidade no jogo depois que você se acostumar com esse tipo de configuração já era você vai ver que além de você poupar o seu controle é bem mais prático e bem menos cansativo de você toda hora ficar apertando para correr pesando para correr agora que cansa até o dedo então essa configuração muito boa e nesses dois jogos que eu citei tem esse tipo de configuração se você conhece mais algum jogo que tem esse tipo de configuração deixa aqui no campo de comentário dica 4 se você joga bem próximo do console assim como eu cerca de um metro metro e meio do console prefira usar a configuração do controle via cabo no PlayStation eu sei que tem Xbox eu não sei mas eu acho deve ter também tem uma configuração galera que você consegue usar o controle através da comunicação via cabo tá dessa forma você tá desabilitando a bateria do seu controle tá então por exemplo se eu tô jogando aqui e eu desconectar o cabo meu controle lá no jogo ele vai para essa mensagem reconecte seu controle porque eu não tô usando o Bluetooth do game não tô usando a bateria dele entendeu toda tanto a energia quanto a comunicação tá passando via cabo dessa forma galera eu não tô usando a bateria do controle que vai evitar do controle viciar a cara o jogo meu tem seis meses é pouco tempo eu digo assim galera porque controle comigo dura coisa de dois três anos para mais esse aqui mesmo tá comigo tem o que estão os quatro anos que tá funcionando tudo é bem provável que a bateria tá zero porque eu sempre usei via cabo tá então se você jogar próximo prefira usar conexão via e você acaba dessa forma você vai poupar bastante a bateria do controle vai evitar que ela vici dica 5 evite deixar o seu controle em qualquer lugar depois que você para de jogar muita gente principalmente a criançada acaba de jogar larga em cima do sofá larga em cima do rack em cima de alguma folha alguém vai pegar e cai controle no chão alguém senta em cima joga uma joga uma almofada em cima que vai ser você enfim evite deixar o seu controle em qualquer lugar parou de jogar guarda ele deixei no canto bonitinho onde ninguém consegue ter acesso assim fácil a ele guardado tal lugar se você puder deixar no lugar abrigado é melhor ainda tá porque ela vai até emendar com uma outra dica aí para vocês mas enfim se você puder ter um lugar uma gaveta é melhor coloca na gaveta lá vai jogar se puxa gaveta tal se você não tiver um local com gaveta você tem um hacker ali que é aberto não tem gaveta se você conseguir então desse aqui galera o que é isso aqui você quer uma case tá inclusive na loja da stealth vende é uma case que você pega o seu controle ó coloca dentro aqui tá vendo ó fecha beleza bonitinha uma case material reforçado você vai deixar ele guardadinho bonitinho não vai ficar jogado vai evitar de pegar poeira tá então isso é muito bom e vai com certeza poupar muito tempo de vida aí do seu controle dica 6 lembra que na dica anterior eu falei para você deixar numa gaveta no local coberto porque galera vou até mostrar para vocês aqui o que que acontece que sabe que no ambiente tem poeira tem poeira faz parte e essa poeira parando em cima do console ou sem cima do controle que é o foco aqui ela vai acabar trazendo problemas para o controle vou até mostrar uma situação aqui para vocês ó tá vendo que na base do analógico esse aqui que eu uso bem pouco ele tá limpinho tá vendo ó tá vendo o que você tá vendo ali de banco de branco aqui ó é só reflexo tá vendo ó eu vou pegar esse outro controle que eu uso bastante olha como que tá a base tá vendo aqui ó porque que tem essa parte esse meio que pó branco ó tá vendo galera porque que tem esse pó branco porque quando eu vou empurrando para frente mexendo ele vai agastando o pé ali do analógico e vai soltando esse pó aqui ó com o tempo galera esse pó ele vai entrando para dentro do controle e acaba gerando um certo mau contato tanto que muita gente fala assim pô calma o boneco para de correr e tal tá falhando esse dia veio escrito na live inclusive falou calma o controle tá assim eu falei para ele cara pega no pé do controle aqui e assopra porque se for sujeira você vai ver que seu controle vai funcionar não deu outra ele assoprou ali voltou a funcionar mas é claro que ele tem que levar uma assistência para limpar porque só soprando não vai limpar de forma efetiva né mas onde eu quero chegar para vocês tente sempre deixar o controle do lugar coberto para evitar que além dessas paradinhas aqui ó esse pó branco aqui ele pegue poeira galera certo evitar que ele pegue poeira porque se a poeira entrar para dentro aqui vai gerar mau contato no seu controle e depois você vai ter que levar assistência tá então é muito importante quando você for guardar o controle do controle coloque ele numa área coberta para evitar que tome poeira para finalizar galera vou passar uma dica aqui que acontece bastante inclusive eu jogando Call of Duty eu escuto muito a galera fazendo isso quando o inimigo perde ele vai descontar onde no controle esse dia o cara falou pô se controle aqui tá um lixo e jogou no chão e foi só mano para no controle caindo tem muita gente até hoje que perde no jogo vai descontar onde no controle aperta o controle com força é traque né sabe cuidado galera o controle não tem a ver tá você perdeu calma calma deixa o controle de lado desconta o rei de algum lugar compra um saco de areia mas não desconte no controle cara tá bom se o jogo é bugado alguma coisa assim não desconte no controle não tem nada a ver com isso parece bobeira mas você joga com o seu controle no chão dentro aqui do controle galera são partes eletrônica tem um chip tem uma placa aqui tem muito perigo de danificar então não deixe a raiva te dominar na hora que você perder no jogo beleza bom galera Essas são algumas dicas que eu uso bastante desde 2011 jogando assiduamente nos consoles mais especificamente e eu até hoje eu nunca consegui quebrar um controle eu fico surpreso demais com a galera que fala pô calma controle comigo durou seis meses cara não tem como bem se você tivesse cuidados que eu passei aqui não tem como galera tá uma dica bônus para vocês aqui antes de passar a dica bônus para vocês que era falar uma coisa aqui quando eu falo para você poupar o r3 os analógicos não é para você deixar de apertar para você apenas tentar trocar por outro botão que entre e aspas seja mais resistente a gente sabe que o analógico querendo ou não é um pouco mais frágil do que outros botões então se você puder trocar por outro botão seria interessante no caso que nem eu citei lá a configuração do fortnite do copy duty que você pode empurrar o analógico aqui correr é uma configuração muito interessante tá e infelizmente galera a gente está numa era que tudo é feito para quebrar o seu controle ele não vai ser imortal ele não vai durar 10 anos isso não vai acontecer mas o quanto mais eu conseguir poupar fazer a vida útil dele ser maior é melhor tá bom então fique aí com a dica bônus que ela também é muito importante vai ajudar bastante vocês quando vocês forem comprar um outro controle se você tá vendo aqui vai comprar um controle agora vai comprar o controle dois prefira se você puder compre um controle competitivo que quando no competitivo controle que tem os botões atrás que nem esse aqui ó certo porque esse botão aqui esses botões é sempre no caso esse aqui serve para pular e agachar e vários jogos galera você agacha nesse r3 aqui ó nesse botão analógico lembra que eu falei para vocês evitar de apertar o analógico porque tem perigo de dar drift então se você vai comprar um controle novo tenta pegar algum pedro porque se você for jogar algum jogo de tiro alguma coisa assim é interessante você ter o pedro porque você agacha nele aí você não precisa apertar o botão aqui o r3 para agachar você poupa esse botão consequentemente vai fazer o seu controle durar por mais tempo tá mas isso aqui é só uma dica bônus se você for jogar jogo de tiro se você sabe é uma dica bônus aí que caso você vá comprar um controle dois para ter na sua casa aí ou se você quer dar uma trarradada mas se você vai jogar só de boa um fifinha ali um jogo de campanha e tal não tem necessidade as dicas que eu passei anteriormente já vai falar muito vai fazer o seu controle durar muito mais tá bom galera é isso espero que vocês tenham gostado faça um bom proveito cuide bem do seu controle se você tiver bastante cuidado do seu controle eu tenho certeza que ele vai durar por muito mais tempo tá bom até até o próximo vídeo galera valeu falou fui